E é isso aí pessoal, curta, comente, compartilhe, mais um vídeo aqui no meu canal Simone Paulucchi Luiz Carlos Paulucchi Valeu! Bom dia pessoal, hoje é dia 21 de julho de 2018, estamos 66 anos, juntamente com a minha filha, que é o seu de Nilson, numa praça de Juazeiro do Norte, na capital Olha, dá uma olhadinha, aproveitando os últimos dias aqui, dia 27 vai embora, com saúde, olha essa praça aqui é a Estação Teatro, um teatro ali, tem muitos eventos, sempre no final de semana E a noite tem aqui a praça de alimentação, já tem umas barraquinhas aqui, e assim ó, vamos andando pra você ver, acho que tem barulhinho do trem, é o ônibus ali Nós vamos ter o McDonald's aqui, temos o... Sim, vou mostrar onde é o McDonald's Vamos por esse que é da Rede Almarte, e o trem vai vindo, aí o metrô, você vai ver que o metrô... Nós vamos ver aqui o metrô, na nossa lateral Olha lá pessoal, o metrô bacana Olha lá pessoal, o metrô, olha lá, olha o metrô Um real só mesmo, um real Olha aí ó Tá vendo? Tá vendo? Um real Então venha conhecer a Juazeiro do Norte Parou o tremzinho Olha aí, hoje ele amanheceu disposto, o aniversário dele é fazer exercício físico, dá pra tô, olha Que horas são? Seis e meia da manhã, nós só levantamos cinco horas e estamos aqui nos exercitando Eu digo, ó pai, tem que perder a barriga nesse dia de aniversário, viu, não comer nada O negócio de comer, 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 não dá certo não, é perder peso, olha aí ó É, fazer exercício em Juazeiro do Norte Olha aí pessoal, tá vendo? Isso sim ó, quem vem pro Ceará tem que malhar ó Seis horas da manhã, cinco horas da manhã Ele tá dormindo, tá aqui malhando Esse foda, olha pra dessa Perdi a barriga depois que eu bebeco Né, Luiz? Vou fazer um pouco com o peito Olha aí como essa praça é bonita Aqui tá o senhor Antônio, pleno sábado Né, senhor Antônio? Quantos anos, seus anos? 71 Olha aí pessoal, Nilson tá ali A praça, ó Aproveitando o amanhecer Nós estamos aqui E é isso aí, ó Academia da Unimed, Juazeiro do Norte Olha aqui, praça do teatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Nove Dois 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 Vamos olhar pessoal, vamos olhar Vamos olhar pra perder a barriga Depois comecei De novo É uma cidade maior, uma praça maravilhosa, monitorada Tem bebedouro para os cães Para os animais E wi-fi E muitas coisas demais Atrás da gente tem o hospital regional Também o poliesportivo E aqui, ó Avenida que liga pra barbalha Arbalha, Crato E Juazeiro do Norte Olha como essa praça é bonita pessoal Muito bem cuidada O prefeito tá de parabéns Porque Tá muito bem cuidada As praças aqui de Juazeiro Vale a pena você vir aqui conhecer Tudo limpo, né Porque pai achou Porque pai é de Curitiba Então ele faz uma É muito via pra praça Uma praça maravilhosa Tem segurança Não tem Pessoas desocupadas Só pessoas que trabalham E pessoas que querem fazer física Vem aqui Sem medo nenhum Olha como é bonito São já umas Sete horas da manhã O sol já tá ali No alto Clima muito agradável E assim vamos andando Vale a pena você vir aqui Pra Juazeiro Se você não conhece E uma das praças Essa aqui Praça do Giradouro Também pra quem quer Vir Saborear um delicioso churrasco Tem uma churrascaria Bem aqui no centro Da praça Churrascaria Del Touro Bem aqui Atrás de mim Peraí Ali ó É uma churrascaria Muito boa Vale a pena você vir conhecer Além de deixar as crianças Bem à vontade Brincando na praça Você pode também vir aqui à noite Comer um delicioso churrasco Aqui Tem outra Mais aqui à frente Também tem Uma churrascaria Baião.com Atrás de mim Ó Deixa eu dar um giro Baião.com Atrás ali ó Não sei se vocês conseguem ver Pois é E assim Muitas pessoas fazendo exercício Pra ali também tem ó Ó Tem um bebedouro pra animais A única praça no Brasil Que se tem um bebedouro pra animais Bebedouro Bebedouro pra animais E é isso aí pessoal Valeu Daqui a pouco Temos mais vídeos Andando Olha que dia bonito Maravilhoso Aqui todos os dias são lindos Não tem frio Não chove É coisa maravilhosa Pra se curtir É Aqui é a Praça do Giradouro Olha o movimento É Tu consegue ir nessa aí? É Olha o movimento Eita Aí é pros cortes Olha É É É É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto